Música Eu sou Sabrina Canay e hoje a gente vai mexer a colher Preparando uma suculenta sobrecoxa de galinha d'angola recheada Eu escolhi pra fazer esse recheio cogumelos portubelo Que dá um sabor adicional e mais uns temperinhos que vocês vão amar Eu vou começar desossando essa sobrecoxa que tá junto com a coxa E vou ensinar vocês esse passo a passo Música Eu vou pegar com a mão mesmo E vou encontrar aqui o ossinho, ó Tá vendo? E eu vou descolando com o próprio dedo, ó Tá vendo como solta fácil? Ó Soltando com o próprio dedo É bastante simples Por ser galinha d'angola, ó Ela tem algumas fibrinhas maiores Mas ó, é tudo fácil de soltar com o dedo Eu ainda não usei a faca E eu vou continuar abrindo espaço aqui com o dedo Até aqui, ó Tá vendo onde tá meu dedo, ó Porque cabe mais recheio E na minha opinião, quanto mais recheio, melhor Eu adoro cogumelo Então eu vou abrir bastante espaço pra conseguir colocar bastante coisa aqui E tá pronto Música Agora que as coxas e sobrecoxas estão prontas A gente vai pro recheio Eu vou cortar e deixar tudo prontinho Pra completar essa nossa galinha d'angola Então aqui, ó Eu escolhi o cogumelo porto belo Se vocês tiverem dificuldade de encontrar Pode substituir por qualquer outro Música Agora vamos pro recheio Eu vou aqui nessa panela Preparar os cogumelos Junto com o alho e a cebola roxa O primeiro elemento que eu vou colocar é a cebola Porque ela tem mais água que o alho A intenção é não deixar a cebola super murcha Porque eu preciso dessa umidade Pro recheio da sobrecoxa Então esse ponto que tá aqui, ó Já é perfeito Agora eu vou colocar alho E agora Eu já vou entrar com os cogumelos Lembrando, se vocês não tiverem porto belo Sem crise, gente Cogumelo combina super bem com manteiga Eu vou colocar um pedacinho aqui de manteiga Que vai enriquecer o sabor desse recheio Pensei agora e acho uma ótima ideia Agora que a gente já refogou o cogumelo Junto com o alho e a cebola Eu vou complementar Com a castanha do Pará É legal que dá uma crocância Uma textura ao nosso recheio E com salsa Vou mexer E já vou rechear a nossa sobrecoxa Eu vou abrir espaço assim, olha Com a mão Dar uma amassadinha Vou colocar a clara de ovo Porque eu já ia me esquecer A clara de ovo É pra dar uma liga a esse nosso recheio Vou mexer aqui Perfeito Agora sim Com a mão A gente vai colocando Agora chegou o momento de fechar Tenho aqui meus palitos Vou deixar uns já separados Porque depois o momento fica crítico Então você precisa ter tudo na mão A pele da galinha d'angola Ela é um pouco durinha Então tem que ter paciência Pra conseguir Mas ó, dá certo Viu? E aí a gente vai encontrar O outro lado, ó E vamos pro próximo Agora que eu já costurei Lutei aqui contra o recheio Mas tudo dá certo no final É só ter paciência Elas estão prontas Como que a gente vai preparar? Selar na frigideira Finalizar no forno Agora que a gente selou Vai pro forno Por aproximadamente 50 minutos A gente tem que ficar controlando visualmente Vou lá Agora a gente vai fazer o molho A primeira etapa É fritar As reparas E os ossinhos Que a gente tirou Da sobrecoxa Vou usar azeite Pode colocar manteiga Aqui também Quem quiser Enquanto aqui frita Dessa selada Eu vou cortar Eu vou cortar a cebola Que pode ser grosseiramente Porque depois eu vou processar tudo isso Alho Sobrou uns cogumelos Vou colocar no meu molho também Aqui eu já vou entrar com a cebola Agora chegou o momento de flambar Não tenham medo Dá certo Sempre no final Deu certo Mas eu fiquei com medinho Eeeh Passei na prova Agora a gente espera um pouco o álcool sair O cheiro já tá ótimo Depois de flambar Eu vou deglaçar com vinho branco Que nada mais é Jogar esse líquido Pra que todo aquele sabor Que ficou na panela Nas laterais Aquela corzinha Meio marronzinha Vá pro molho Se vocês repararem Olha só O vinho já ficou meio marronzinho Porque é todo o sabor Que tava na panela Que foi pra ele Esse molho aqui Ele vai demorar mais ou menos Uns 50 minutos Pra ficar pronto Por isso que é legal Assim que colocou a coxa sobrecoxa No forno Já vai e faz ele Porque aí Os dois vão ficar prontos Quase no mesmo momento Então enquanto eu espero Eu não vou ficar aqui de mão cruzada Eu vou fazer um acompanhamento Que vai ser uma espécie De cuscuz marroquino Só que com algumas adaptações Então vamos fazer nosso cuscuz marroquino Muito simples Muito fácil Primeiro Eu vou colocar Cebola roxa crua Agora Vou cortar uns tomatinhos cereja Pra dar cor Eu vou colocar Salsinha Perfeito Agora Eu vou colocar aqui A medida do cuscuz Eu coloco a água Até ficar um dedo acima De todos os grãozinhos Aqui Isso Você coloca Esse plástico filme em cima Pra ajudar A hidratação A gente aguarda Até absorver toda a água Mais ou menos uns 10 minutinhos É suficiente Agora vamos temperar Vou colocar Cebola Vou pôr o tomate Colocar um fio de azeite E agora falta só o verde Está pronto Agora é só esperar a galinha da angola E o molho ficar pronto Deixa aqui Olha O nosso caldo Pra fazer nosso molho Já tá Perfeito Agora que eu terminei de processar Vou peneirar E a gente vai ter o nosso molho Pra essa suculenta Galinha da angola Passar a colher Pra tirar todos os sucos E sabores Que tá aqui Aqui nessa mesma panela Eu volto O caldo que a gente peneirou E agora A gente vai engrossar Com uma técnica francesa Então isso a gente faz em casa E eu acho legal Aqui tem uma gema A gente coloca Creme de leite E bate Pra adicionar Isso Ao nosso caldo Que tá bem quente aqui Você vai adicionar Um pouquinho dele quente E mexer Pra quê? Pra que Essa mistura Chegue na temperatura Mais próxima possível Daquela Que senão vai talhar O ovo Já tá ótimo Agora Não para de mexer Mexendo até engrossar O molho O molho já tá no nosso ponto Vou corrigir sal O molho tá pronto Cuscuz marroquino Também Agora eu vou tirar Agora eu vou tirar A nossa galinha Da angola Vou montar O nosso prato aqui Olha que linda Que ficou Não ficou maravilhosa? Mas eu preciso tirar Esses palitinhos aqui Bem fácil Vamos lá Aqui eu vou colocar O molho Não sei por que eu trouxe O apoio junto Só pra dificultar as coisas Legal Tá bem bonito Aqui Vou colocar O nosso Cuscuz marroquino A nossa maneira O nosso cuscuz E agora Vou colocar Essa coxa Vou colocar aqui Umas ervinhas Pra deixar bem bonito Só pra dar um verde Bonito Eu vou Limpar Que aqui na hora De servir Cai um pouquinho Perfeito Está pronto Agora que a gente Já mexeu a colher E preparou Essa maravilhosa Galinha da angola Chegou o melhor momento O momento de provar Ai ai Vou escolher o melhor lado Bem gordinho Olha essa suculência Quando eu corto Saiu aguinha assim Gente Maravilhoso Super suculento O molho Embaixo Com todo o sabor Ali Dos ossinhos Com champignon E o recheio Daqui da coxa Olha só Gente Está maravilhoso E esse Cuscuz marroquino Faz uma ótima Composição Pra esse prato Colorido Molhadinho Testem Estou me deliciando A gente se vê Semana que vem Com receita nova Obrigada gente Dá pra sempre Eu também Agrega Tchau Picking Eu também Tchau